Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. Como é que foi? Porque você está falando que você estava há bastante tempo lá. Nesse processo, o primeiro vídeo que você apareceu foi esse recente que deu o furdunço todo. Como é que surgiu a ideia de te colocarem no front? Não, agora saiu o Arne Slott, entrou no Liverpool, começou super bem. Caio, vai lá você, vamos publicar nas redes sociais da ESPN, você fazendo essa análise. Como é que foi esse processo para chegar até esse vídeo? É uma coisa que a gente vem trabalhando há muito tempo. A minha meta profissional é me tornar comentarista. Eu estudo e trabalho para isso. Então, é aquilo de sempre se oferecer, de se precisar eu estou aqui. E ali o pessoal sempre deu abertura. Eu acabava produzindo mais, seja por falta de tempo, seja por correria, porque eu também tenho que entregar junto com a minha equipe. Conteúdo para a programação, para os jornais, para os programas. Acabava que não dava tempo, dava uma preguiça. Hoje não, amanhã eu faço. Então, eu sempre ia deixando e acabava indo para o que era mais prático. Eu produzia conteúdo mais para o site. Escrevia matérias. Então, já escrevia algumas matérias analíticas ou estatísticas sobre determinados assuntos. Mas vídeo, vídeo, vídeo eu nunca tinha aparecido. Às vezes porque não dava, porque não surgia oportunidade. Às vezes porque eu não queria ou porque eu não conseguia conciliar tudo. E aí, nos últimos meses, a gente começou a ter essa abertura de, ó... Tem eu e o... Data por completo, ele produz e gosta da parte mais tática. Mas tem eu e o Carreira, o Matheus Carreira, que a gente foca bastante nisso. Tem o João Vitor também, que trabalha bastante nisso. Que quer seguir para esse lado. Então, a gente... O pessoal começou a acompanhar, começou a ver que dava para dar essa oportunidade. E a gente fechou ali que dava para começar a produzir um, dois vídeos por semana. Tanto para TikTok quanto para Instagram. Nessa base que eu fiz. Então, a gente começou a produzir mais isso nos últimos meses. E aí, o formato depende. Pode ser no que eu fiz e acabou repercutindo o que eu considero mais básico. Que é só falando como joga tal time, como joga tal jogador. Pode ser baseado em forma de telas. Então, dá ali a tela com o número do jogador e foca nisso. Mas o que a gente gosta mais e costuma fazer mais é com as... Sabe programas que tem setinhas e... Então, é baseado... Estar jogadas, né? A gente chama... Eu acho muito legal. É líbero. E aí, a gente tem o programa lá. A gente tem a oportunidade de fazer. Então, abriram essa janela para a gente. Essa oportunidade para a gente começar a fazer. E aí, o Carreira, ele começou antes de mim. E aí, ele foi fazendo. Ele já tem alguns vídeos já publicados sobre vários assuntos pendendo mais para esse lado tático, analítico. E o meu primeiro tinha sido esse, do Liverpool. Como trabalhar com o programa de setinhas demanda mais tempo e eu precisava entregar logo. Eu queria entregar logo. Falei, ó, eu vou falar. Eu sei como joga o Liverpool. Já assisti os jogos. Vou fazer algumas telas aqui. Vou pesquisar uns dados que eram tanto do Liverpool quanto do Gavin Bersh. E aí, eu solto e aos poucos eu vou lidando com os programas. Aí, tem várias possibilidades. Tem campinho e tal. E aí, no primeiro, deu no que deu. Mas, deram essa abertura para a gente de que, ó, vocês querem. A gente tem um projeto aqui tanto para Instagram quanto para TikTok. Então, bora lá. A gente libera. E aí, a gente está produzindo cada vez mais. Tanto é que, acho que anteontem o Carreira fez um sobre o Savinho. O Savinho, também com o Líbero, que é esse programa de setinhas e tal. E aí, eu estou procurando a minha próxima pauta. Estou em dúvida entre algumas e tal. Mas, em breve, deve sair também. Analisa o Palmeiras aí. Lógico. Um novo meio de campo. Tem um monte de possibilidades. Mas, cara, é... Bom, para quem não sabe, esse vídeo tomou conta aí porque... Ele fez parte da última semana do Twitter, né? É. A gente até... Eu fiquei sabendo porque você me mandou. Sim. Eu estava fazendo não sei o que e você me mandou, acho que, pelo Instagram. Ele falou, olha isso, assim. Aí, foi um soco no estômago e uma vontade de jogar o celular na parede, né? Porque eu caio no vídeo e aí, puta, me aparece você, uma tela embaixo com o Liverpool jogando e uma análise dos primeiros três jogos, se eu não me engano, do Arne Slott. Mostrando, mais ou menos, as diferenças do que o Liverpool tem feito essa temporada com relação ao que fazer com o Klopp. Como é o nome desse jogador? Graven... Graven Bash. Graven Bash. Nome diferente, né? Isso. Holandês, né? É. Tem escutado. E a importância dele e tal. E o vídeo, assim, informativo, rápido, conciso, interessante. E aí, você vai ler os comentários, a gente viu uma chuva de preconceitos dos mais abjetos, racial, preconceito, homofobia, misoginia, uma coisa assim, esgoto da internet. E, assim, eram os principais comentários e várias curtidas em cima dos comentários e como se fosse uma piada rolando. Uma coisa assim, cara, me revirou o estômago e falei, não, não dá. Aí, a gente decidiu fazer um vídeo... Dentro da nossa live. Dentro da nossa live, reagindo a esse tipo de coisa e te dando também um apoio, porque, assim, eu não te conheço, mas eu acho que a gente tem que se abraçar nessas horas, assim. Claro, exato. A gente tá nessa profissão, a gente tem que ver quem tá fazendo um bom trabalho e quem tá sendo o alvo e tentar se aproximar, mano. Porque, na verdade, eu considero que a gente é toda uma comunidade, a gente tá aí... No front, na batalha. No front e tal, né? Ainda mais esse tipo de coisa. Mas eu queria saber como é que foi pra você quando o vídeo, não sei se... Assim, como era nas redes da ESPN, soltaram. Não foi você que foi lá e deu o start. Mas você sabia a hora que ia soltar? Você ficou de olho? Passou na sua cabeça alguma preocupação de ter algum tipo de comentário assim? Ou você se surpreendeu com o nível dos comentários? Como é que foi a tua cabeça quando viu aquilo? Talvez o que eu fale pareça um pouco frio pra maioria das pessoas, mas quem passa por isso vai entender o que eu tô falando. Comentários racistas eu já esperava. Porque, infelizmente, a gente sabe como funciona a internet hoje em dia. Vocês trabalham com isso. Vocês têm consciência, vocês têm essa ideia. Então eu já... E eu tenho... A Vitória, minha namorada que tá ali também, ela até dá umas broncas mesmo que eu tenho uma questão mais de ser pessimista. Então eu sempre tenho essa visão pessimista porque se deu certo, ótimo. Se não deu, eu já tava esperando. Então eu não tinha ideia do horário que ia sair, não tinha ideia do dia. Eu mandei o conteúdo, mandei todo o material pro pessoal do site. E aí eu só pedi, ó, quando tiver no ar, porque às vezes eu não vejo, às vezes você perde ali. Então quando tiver no ar, me manda que eu vejo, compartilho e tal. E eu até achei que ia demorar alguns dias, mas no mesmo dia, porque senão acho que três, quatro horas depois, já tava no ar. E aí já tava esperando racismo, já tava esperando comentários que não tivessem nada a ver com a ideia do vídeo, com o conteúdo em si. Mas o que surpreendeu foi a quantidade primeiro e sobre quase... Depois que a roda girou, a balança pendeu, acabou tendo apoio, acabou o pessoal... Mas assim, até o momento, até o primeiro comentário ali sobre tipo... Pô, da hora o vídeo, o Liverpool joga assim, eu não sabia que o Liverpool jogava assado e tal. Então até esse momento, surpreendeu a quantidade e o conteúdo dos comentários. Ou a falta de conteúdo, no caso, né? É... Porque... Tipo assim, falando por mim. Infelizmente a gente sabe que... A gente tava até comentando aqui, fora do ar, que... Principalmente narradoras, seja da SPN, seja da Globo, seja da TNT, de qualquer área, de qualquer projeto. Sofrem com isso bastante, o público LGBT. E aí, o que surpreendeu a gente, tanto eu, quanto minha namorada, quanto, enfim, todo mundo que tava ali ao meu redor, na minha bolha. É... Eu, falando por mim, eu sou hétero, cis e preto. Mas e se eu fosse LGBT? Se eu fosse mulher? O que que ia... Que diferença que ia fazer? É isso que a gente acabou ficando... Sabe? Que não fez sentido pra gente. Então... E é engraçado, porque se o pessoal que comentou e que fomenta esse tipo de discurso... Se o pessoal soubesse... Quanto... Quantas pessoas... Quantas mulheres... Quantos LGBTs... Quantos... O que quer que seja... Que faça parte de comunidades que sejam minorias... Que levam conteúdo pra eles... Que fazem parte do dia a dia... Que fazem análise... E eles sequer sabem que são LGBTs, enfim... Eles iam parar pra pensar e... Tipo... Pô... Às vezes eu gosto de uma parada que eu acabei de ver na TV... Foi produzido por alguém... Por uma mulher... Por um LGBT... E... Eu tô aqui... Despejando ódio, sabe? Então era... É... É até irônico, né? Você ver esse tipo de coisa... Mas... Acabou surpreendendo o conteúdo e a quantidade. Você ficou mal? Cara, se eu falar que não... Eu vou tá mentindo, é impossível. É... Por esperar, isso me... Deu uma... Me deu uma segurada, obviamente. A Vi que também tava do meu lado o dia todo e tal... Então isso acabou... Amenizando. É... E assim... No final do dia... A quantidade de apoio que eu recebi... E... As pessoas que... Você sequer vê que te acompanha e que te segue... É... Então isso acabou sendo muito legal... E... Pesou a balança pro outro lado, sabe? É... Então no final das contas... Quem saiu ganhando fui eu... Porque eu recebi um apoio de muita gente que eu sou fã... Muita gente que eu admiro... Eu tô aqui com vocês... Conhecendo o trabalho de vocês... Admirando vocês... Sendo fãs... Sendo fã e grato... É... Então acabou que... Abriu portas... É...